Olá a todos, antes de responder à questão gostava de vos convidarem a inscreverem-se no meu canal e a apertarem, a clicarem no sininho das notificações. Muitos bisnetos de portugueses contactam-me e querem saber se podem obter nacionalidade portuguesa. Nós hoje vamos falar desses casos, mas vamos partir do pressuposto que todas as gerações estão vivas. Deixamos para um outro vídeo os casos em que ou o avô ou o pai do bisneto já faleceram. Portanto, hoje falamos de bisavô português. Não é relevante o bisavô português estar vivo ou não. Pode ter falecido, isso não tem qualquer relevância para o processo do bisneto. De seguida temos o avô que está vivo e o pai está vivo. Isto aplica-se exatamente da mesma maneira se o filho do português for avó e o neto for a mãe. Para que seja mais fácil, vamos então partir do pressuposto bisavô português, avô é o filho do português e o pai do nosso bisneto, do nosso interessado, é o neto do português. O que é que temos que fazer? Por onde é que temos que começar? Primeiro, e eu já gravei um vídeo sobre isso, temos que encontrar a certidão de nascimento ou a certidão de batismo, conforme o ano de nascimento, do cidadão português. A partir do momento que temos essa certidão de nascimento ou de batismo em mãos, o que é que temos que fazer? Então temos primeiro que transcrever o casamento do cidadão português em Portugal. E o que é transcrever? Transcrever é registar o casamento do português em Portugal. E notem que em muitos dos casos, essa transcrição, embora o português já esteja falecido, é mesmo obrigatória. Eu não quero dizer que não pode haver um ou outro caso que se possa dispensar, embora não se deva, que se possa dispensar essa transcrição de casamento. Em alguns casos, é mesmo imprescindível para que esteja estabelecida a afiliação na minoridade do português para o filho. Então, depois deste casamento registado em Portugal, partimos para o processo de nacionalidade do avô do nosso interessado. Este processo de nacionalidade vai demorar cerca de 90 dias. E eu saliento que estou a gravar este vídeo em abril de 2019. Portanto, eu não sei exatamente como é que vai ser em 2020 ou 2021. E, portanto, em 2019, este processo do filho do português, portanto, o avô do nosso interessado, vai demorar cerca de 90 dias. Após a conclusão deste processo de atribuição de nacionalidade, transcrevemos o casamento do avô. É um processo que demora cerca de 30 dias. De seguida, vamos então requerer nacionalidade portuguesa para o pai. É um processo que vai demorar cerca de 90 dias. De seguida, a transcrição de casamento do pai, mais 30 dias. E depois o processo de nacionalidade do nosso bisneto. Após estas etapas concluídas, o nosso bisneto pode ser cidadão português. Notem que eu não referi ser necessário à apresentação de nenhuma prova de ligação. As provas de ligação podem ser exigidas, mas para outro tipo de processos. Não é para os processos onde o avô e o pai estão vivos. Falaremos sobre isso e falaremos acerca de provas de ligação em outro vídeo. Falaremos sobre isso e falaremos sobre isso e falaremos sobre isso.